Galera, não sei se vocês estão prestando atenção no preço do Ethereum próximo à atualização do Berlim. A atualização do Berlim estava prevista para acontecer no dia 14 de abril, poderia acontecer um pouquinho depois ou talvez um pouquinho antes devido à mineração, porque ele tem um bloco certo para acontecer, tá bom? Mas com essas notícias circundando, o preço do Ethereum acabou disparando, aumentou cerca de 5% de ontem para hoje e talvez aumente mais. Porém, calma lá, que nem eu respondi um comentário de um camarada que perguntou aí no YouTube. O que eu faço? Eu capitalizo diversas criptomoedas, eu diversifico a minha carteira de criptomoedas e eu mesmo sabendo que o Ethereum pode cair, eu sempre tenho uma parte capitalizada. Por quê? Porque ele também pode subir, né? Este basicamente é o princípio do hold, né pessoal, a longo prazo. E eu acredito no Ethereum a longo prazo, mesmo ele migrando para o Ethereum 2.0, eu acredito que ele ainda possa aumentar o valor. A plataforma, o blockchain do Ethereum, ele permite muita coisa que, por exemplo, o próprio Bitcoin não consegue. E com isso estão circulando as notícias sobre o Ethereum passar o Bitcoin. Isso aí não é de hoje, tá? Há muito tempo já vem sondando essa possibilidade do Ethereum em algum momento passar o Bitcoin. Quando a gente fala passar, pessoal, não é somente em valor de mercado, mas pode ser do market cap, da capitalização, pode ser da performance ser melhor que o Bitcoin, beleza? Não é fácil, com certeza não é fácil, mas a tecnologia do Ethereum, ela é muito melhor do que a tecnologia do Bitcoin hoje. O Bitcoin, ele está lá perpetuando como rei porque ele foi a primeira criptomoeda criada, né? E tudo é lastreado pelo Bitcoin, tudo tem par Bitcoin, mas um dia pode não ser mais assim. Então, vamos dar uma olhada nas notícias que estão circulando. Estou aqui na notícia do Cointelegraph Brasil, né? Postada pelo Joseph Young. E ele fala o seguinte, Ethereum supera Bitcoin. Será que uma grande alta está a caminho? E ele fala aqui uma citação abaixo, ó. Ether superou o desempenho do Bitcoin pela primeira vez em quase um mês. Ou quer dizer, neste mês, o Ethereum superou o desempenho e performou melhor que o Bitcoin, né? Isso é muito por causa das diversas notícias que saíram, né, pessoal? A Visa utilizando ali uma stablecoin baseada no blockchain do Ethereum. A atualização do Berlim que pode já estar aí diminuindo as taxas pagas para transação na rede. As propostas dos desenvolvedores para melhoria do blockchain do Ethereum como um todo. O aumento da mineração que acaba contribuindo aí para o trânsito na rede, né? E o gasto maior de gás. E uma grande quantidade de pessoas, né, novas aderindo às criptomoedas também influencia bastante para esta alta. E os próprios traders, né, pessoal, estão achando que o Ethereum vai superar o Bitcoin em abril. Mas não em valor de mercado, mas em performance, tá? Continuando aqui, galera. Temos esta citação aqui, ó. Do chamado Huck. Esperando que o Ethereum supere o Bitcoin em todo o segundo semestre. Principalmente em performance. E aqui nós temos uma notícia da Cripto Fácil, onde um analista fala a seguinte situação. Ethereum vai saltar com esses três catalisadores. Vamos ver lá quais são os catalisadores. Então o primeiro dele, né, que ele cita é o gás da rede. Para qualquer coisa que vai realizar no blockchain do Ethereum, você estará pagando o gas. Se o gas estiver mais barato, a adesão vai ficar maior ainda. Vai ter mais gente querendo transitar na rede do Ethereum, porque vai se tornar mais em conta. Ou seja, mais adesão do Ethereum. Ele fala também da Visa estar liquidando transações no blockchain do Ethereum. E isto aí é recente, viu, pessoal. Com certeza pode acabar desencadeando uma alta no Ethereum de forma positiva. E também ele fala da taxa de hash do Bitcoin, que está aumentando cada vez mais. Mostrando um cenário, digamos, otimista para os mineradores. E quando o Bitcoin sobe, todas as outras criptomoedas acabam subindo juntas. Agora, para o Ethereum alcançar o valor da cota do Bitcoin, ela teria que ter uma capitalização de mercado muito grande, na base de trilhões e trilhões, né, para poder chegar aí no valor de 59 mil dólares. Porém, vamos simular se a Ethereum conseguisse atingir aí, ó, a mesma capitalização de mercado que tem hoje no Bitcoin, que é 1 trilhão e 100 bilhões de dólares. Então vamos lá, ó. Então, se ela atingisse a capitalização de mercado que hoje tem no Bitcoin, e mantesse a mesma quantidade de moedas em circulação, né, ela atingiria um valor de 9.667 dólares, o que já é muita coisa, né, pessoal. Porém, aí ela teria que chegar na casa dos trilhões. Eu, particularmente, não acho tão difícil, não, porque a tecnologia empregada no Ethereum, ela é muito grande, ela é muito benéfica e várias outras criptomoedas, tokens, projetos DEFs, né, eles utilizam a blockchain do Ethereum como base. Isso aí vai acabar inflando o preço dela. Inclusive, temos várias outras adesões de cartões, de empresas, pessoas jurídicas, focando em cima do Ethereum. Então é isso, galera. Vocês veem que o Ethereum está alavancando muito, né, a tecnologia empregada no blockchain dele é muito grande, é uma tecnologia deveras maior, deveras melhor que a própria tecnologia do Bitcoin. Tanto é que o próprio Satoshi Nakamoto sumiu. E o Bitcoin hoje, ele se mantém sozinho, continuando, né, dentro dos padrões estabelecidos pela blockchain dele. O Ethereum não. O Ethereum, os desenvolvedores estão em cima, trabalhando toda hora, fazendo melhorias. Então, é possível que ele atinja um valor de mercado alto e talvez em capitalização do mercado possa ali ficar quase parelho ou superar o Bitcoin. Beleza, galera? Então é isso aí. Tamo junto.